O de lá Não vai ser assim, você briga comigo Eu ir pro meu canto e depois tá tudo tranquilo Tô rico no vim, é, várias exibindo Querendo uma chance de tá no meu conversível Vi na mensagem antiga que você até me trombou Mas tava na correria, até tinha outro show Me sinto celebridade quando o bonde imbicou Tá implorando saudade, deve tá do dó de amor E eu tô com três agora do meu lado Fumaça na mente e o copão puado Ficar solteiro até ficar mais fácil Pra mim vive a vida, ninguém enche o sábio E eu tô com três agora do meu lado Fumaça na mente e o copão puado Ficar solteiro até ficar mais fácil Pra mim vive a vida, ninguém enche o sábio Sempre enjoado, entrajado e por onde eu passo Faço as gostosa da balada, ficar do meu lado Um pouco exclusivo, eu mudei que meu cachê é caro Meu AP tem tudo, as gostosa deixa eu relaxar Já deixei a mangata pra viver, depois eu vou te levar Cola lá no meu AP, pode dormir hoje lá No meu contato tem várias bebê, qual vai cê aproximar? Sei que é um privilégio, se essa noite eu ligar Nó de roupa nele, culpa o amor E eu tô só perdido no mundo e vai No estilo vagabundo e vai Do seu amor nem me lembro mais Então já faz um favor O uísque cura nas feridas que o tempo traz Rico, bem novo, menos sagaz Tô no pinhão, nem vem correr atrás Parei pra pensar, é que eu cansei de problema Vou comer suas amigas, porque elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias, várias bebê que senta Parei pra pensar, é que eu cansei de problema Vou comer suas amigas, porque elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias, várias bebê que senta Eu sei que é complicado, vivo num loop infinito Vida de artista é foda, de um dia já não dormi em casa Como que casa, meu caso é com as notas Muita fofoca, já deu minha cota Eu tô partindo pro show na Europa Modelo maloca, coração na sola Solucitando o cardápio das nove Aquisição, premonição, várias funções Nós destrava na noite, 7721 a namorada Satisfazendo os desejos de hoje Os caras a penulte, protagonista a fama Nós é os caras do momento Black jeito que elas gostam Fato se joga, joga pra nós jogar dentro Se eu te trombo eu vou subir seu voucher Gosto as adanália, hoje brota por homenagem Num rapê do look eu vou tá junto com o Gabê Já sabe qual que é a boa